Eu vou começar a gravar daqui, porque ele vai sair daqui Quem tá na minha frente? Amis Ah, caminhãozão rosa? É... Ah, eu ia pintar um caminhão especial, não deu tempo Olha lá, olha eu já indo na contramão aqui, olha É... Não lembro Não esquece que aqui é... É mão contrária, hein? É, olha eu já viajando aqui Ah, é muito divertido É muito divertido Vou só pintar um caminhão Ah tá Especial aqui E você tá com toco, Melissa? Pô, é esse meu caminhãozinho que eu tenho nele, que eu comprei ele Ah, mas coloca mais um eixo aí, ele fica mais estável Ah, tá Porque se botar outro eixo não tem essa carenagem Ah, verdade É, e muda Deixa eu esquecer desse detalhe É Eu vou pegar 650 cavalos pra não... Não passar vergonha É, pra não ficar tão rápido, né? É, mas... Cuidado que o freio não funcione E a gente vai pôr o volante do contrário, não? Não, estamos usando normal É, o volante... É, o volante... Tá dando errado, Melissa Ave É da rua Pode entrar, pode entrar Nossa, essa entrada aqui é muito da hora pra sair, já viu? Eu já peguei carga aqui, ó Olha só a entrada Ah, essa empresa é super apertada Vixe Maria, lascou É aquela empresa bem apertadinha, ó, a entrada Não, mas tranquilo É, é que eles mantêm a entrada antiga, né? É Aqui termina o percurso Eu acho que ele tá com um volvão, hein? Eu tô com um Death Death E aí Vai eu Ah, da... 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 da milícia é outra vaga Show de manobras... da milícia Ah não, é a milícia mesmo Não, eu não Boa noite, vovô Ô, boa noite Você recebeu meu whatsapp? Opa Ah, isso sim, vovô Eu só não recebi o teu pix ainda, né, cara? Ah, é que aí tá com problema, viu? Meu pis quebrou Tô olhando minha conta de meia, meia hora e não vem nada Meu, meu pix quebrou, vovô Só tá recebendo agora Tá igual pai de santos É Tá parecendo aquele... como é? É... celular... de crédito, né? Ô, tem... 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 tem que tirar tudo o... negócio da... Do caminhão... do caminhão lá É, a gente tá até... tá... tá usando essa configuração Freio na metade, suspensão tudo no mole Então, peraí Ô, louco Mas não é perigoso? É, é perigoso Ô, motorista Não é perigoso, motorista? É, é muito perigoso É, é muito perigoso A configuração se chama... Tá, vamos ver lá, configuração Como é que é, é do... do jogo, né? Isso Isso Tá, vamos ver então, é... Distância Intensidade do freio Intensidade do freio Estabilidade do caminhão tá onde? Mínimo Intensidade... Tudo pra direita Tudo pra esquerda Intensidade do freio tá quanto? Metade Meio Médio Médio A... o... estabilidade do caminhão... zero? Zero Tudo no zero Ô, louco Vocês são loucos Tava configurando aqui Do reboque zero Do reboque zero É... suspensão, cabine e reboque, né? Tudo no mínimo É isso? É isso? Isso obscuro Suspensão, cabine, reboque e caminhão Tudo no mínimo Não Não, cabine Beleza, eu tenho a questão Não, estabilidade do caminhão e estabilidade do reboque É isso, né? Só os dois itens Ah, e... suspensão também, do caminhão e suspensão da cabine Fica molinha Ah, mas aqui é a rigidez da... não é... Rigidez da cabine, né? Aham Nossa, esse caminhão vai ficar com borboleta E o freio pode deixar na metade Mas não é perigoso andar assim? É, é bem perigoso Aí, aí, aí Eu chamei de... eu chamo de nós capota, mas não breca É, nós capota, você quer ver? Você tá com o Mercedes também ou não? Tô? Você tá com o Mercedes também? A Mercedes tá de Mercedes, eu tô de DAF e o obscuro tá de Volvo Eu tô com o Mercedes também Mercedes, é Onde que vocês estão? É... estamos já na empresa Já pegaram carga? Já Carlyse Lee É, World of Tracks, hein? É, World of Tracks, hein? Eu vou... Micho, tá, eu vou de Scania, eu vou me lascar então Ah, mas não é diferente dos outros jogos? Não Ah, mas nessa configuração É que é mais limitada e não tem volta a save, não tem câmera zero Não saí da outra sala... Não tô na outra sala ainda Tá na sala dos meus amigos Só tem carga de caminhão aqui de 3.800 km Os caras são meio loucos, Vales Pega um ataque... A intensidade do freio também diminui? É, metade Comboio da metade, Viscuri Qual que é a senha? Mel 20 Hã? Mel Mel 20 20 ali é uma coisa linda mesmo É... Ah, louco Senha correta? O que que deu lá? Nossa, eu subi na calçada, pula que nem um... Deu senha correta? Hã? Deu senha o quê? Correta? Senha incorreta Eu tô pronto, pode seguir em viagem Eu senti errado, vovô É mel 20 É maiúsculo ou minúsculo? 20 numeral Vou carregar L Minúsculo 20 numeral Beleza É, tava maiúsculo aqui Ah... Tem que eu gosto de... Lembra que você tá na contra mão, né Viscuri? Não, Viscuri Não vai dizer assim Só daqui na calçada, Viscuri Ah, mas vocês não pegaram a carga ainda Ah, pegaram Já pegamos Visualizar Tem que ir até aí Pegar Vixi Viscuri, você tá segurando o trânsito aí Ah, pra variar, né? Variar não é diferente Só muda a camiseta O ingrediente é o mesmo Um quilômetro pra pegar essa carga Tô ferrado Um quilômetro Tá longe, hein? Mas... Tudo bem devagarinho pra esperar A ideia Ah, vocês estão indo devagarinho pra liberar o trânsito, né? É, pra liberar e esperar o vovô chegar aí Cadê a Dani que não chega não? Tô fazendo um outro caminhão aqui Porque eu acho que eu ia... Eu acho que eu ia me lascar se eu fizesse Mas você faz caminhão também? Eu pensei que você só comprava eles Não, faço Oh, coisa chique É, coisa chique De madeira De madeira, mas ela faz É, rodinha torta De papelão, né? De papelão De papelão De papelão De madeira De papelão E ainda assim É bem, como fala Sustentável, né? Ah, é isso Nossa, o caminhão parece que tá... Sem mola Sem nada Sem amortecedor E eu tô andando contra... Tô andando contra-mão, hein? Peraí que eu já tô chegando É, nossa, eu quase que não consigo brecar Ainda acostumei com o meu freaky Eita Tem que brecar bem antes Ó, o vovô tá chegando com o seu caminhão azul Azul, Liz Olha só O mercedão azul, topo Tô vendo ele, ali É, isso aqui é uma homenagem à Melissa Opa Ela anda de Mercedes Olha, aí sim Eu acho que eu entrei no lugar errado, né? Tô um pouquinho mais na frente É uma portinha de nada, assim É uma entrada de um castelo É, assim É aquela empresinha chata Bem apertada É É uma de tijolinha à vista, né? É Acho que eu vou parar aqui dentro da garagem pra não atrapalhar Eu fiz um... Estava trabalhando, né? É o que o trânsito tá meio parado Acho que vou entrar aqui Bom Esqueça isso Eu fiz uma... Esqueça isso Eu empolro na minha mão aqui Uma homenagem pra Melissa aqui Opa É, só porque eu falei É, mas vem minha esposa É, mas vem minha esposa Puta Não, mas o meu também é diferente do seu Ah, só o que eu falei Eu tinha que cantar Eu sou criativa, né? Criatividade zero Vovô 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 Tá igual alguma coisa É É O caso me deu o volante A Dani me deu uma outra placa de vídeo Só falta o seu presente, tá? E aí? É É Dia 30 30 de fevereiro Eu vou levar pessoalmente aí na praia Pessoalmente? 30 de fevereiro? É Tá longe, vovô Ah, mas é bom Que daí fica mais gostoso receber o... O que que eu ia falar? Eu tava jogando com o cara Ah Esse negócio aí Da... 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 Tinha uma turminha Lembra do... Do Idegar, Cass? Lembro, sim Então, o Idegar, ele... A gente tava jogando um dia Aí entrou um cara jogar com a gente e tal Daí o cara foi jogar ônibus Daí o cara foi na oficina Ah, vou mudar essa cor aqui Que não... Não gostei dessa cor Que era a cor igual do Idegar Não sei se tava jogando aquele dia Daí o cara foi na... O cara foi na oficina E o Idegar saiu atrás Aí ele esperou o cara mudar a cor Daí entrou lá e fez... O ônibus igualzinho do cara Falei... Pô, o cara mudou porque não gostou da tua cor lá E você vai lá e faz outra igual Sumiu aquela turma lá, cara? Sumiu, né? Sumiu... É... Ah, eles tão jogando aquele Eldorado lá Ah... O outro mapa, né? É... Daí fica um... Se Eldorado Pro é pago, né? Não é caro, né? É 40 pau aquele troço Eu não dou 40 pau pra um joguinho Com matinha Mas aqui lá parece que é bonitinho, hein? Ah, mas é muito... Ah, mas é muito... É muito pequeno Ai, não dá pra dar a câmera zero aqui, né? Ah, não... Perde a carga Você não consegue pegar essa carga, hein? Não pode capotar Capotou já? É, não pode capotar Quem capota fica de fora Não dá mais pra pegar O cara capotou aqui, cara Ô, pessoal, tem que devagar Ô, vou ele pela contra mão Eu tô acompanhando ele pelo mapa Ô, o discurio ele não tá aqui no Discord Entrou aí, por favor Eu entrei contra mão, não tô... É, World of Trucks não dá pra dar a câmera zero Nem pegar de novo a mesma carga Não pode capotar Cadê o caso? Eu tô aqui na garagem Quanto de verdade, mano Perdi Ih, caramba Vai devagar, Dani Se virar, já era Tá dando em carregar, né? Mas eu tô vendo ela É, ela tá passando ali Vai devagar, Dani Se virar Se virar Isso que é divertido, Dani De jogar assim Tô com medo O discurio nem começou, já caiu O discurio, viu? O que que ele fez? É escuro, ó lá É escuro, ó lá Pior que eu filmei ele capotando Que eu tô aqui na garagem Que eu tô aqui na garagem Eu tô olhando pra onde a Melissa tá, né? Ele passou atrás na contramão Foi fazer a rotatória e capotou Puta peste É então Porque nessa configuração É, qualquer coisa capota E se capota não volta aqui Ah, e que no Word não volta, né? O que que acontece? Se aí não volta, trava Isso aí você tem que pegar Não, você não consegue pegar a carga, ó É, e a carga não repete pra ele Não, não repete Ah, não repete Ele pode pegar uma carga pra ir meio no meio E ir junto com a gente só, mas Ah, sim Não vai É, ele põe Vê, Obscuro Se tiver ouvindo aí Pega uma carga qualquer E acompanha ou ponha o GPS na cidade Que nós vamos lá Que é Bir... 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 Birmingham É Só que eu acho que você tem que falar lá numa coisa, vovô Ô, Obscuro Pega uma outra carga Porque o World of Trek Você não vai conseguir mais pegar É de Carlisley pra Birmingham Vê se pega alguma pelo menos pra ir com a gente Juntos Ou pega Ou pega qualquer carga Só pra ir É, ou Só Nós vamos cantar parabéns no meio da estrada Ou Pega uma carreta só aí e acompanha a gente Quem manda dirigir mal? É, aqui não tem desculpa Dirigir mal já Só vai nós, hein? Só vai nós, hein? Só vai nós, hein? Nossa, eu não acredito que eu vou conseguir sair sem bater, mano Só vai nós, hein? É É, mas só nós Vamos esperar o... Esperar o... Obscuri, né? A Dania, o Obscuri É Qualquer coisa o Obscuri também Vem de caminhão Vem só com o... Com o cavalo? É Ou com uma carreta... É É Não, mas de cavalo... De cavalo não vai dar... Acompanha Eu tenho uma carreta aqui, mas pode andar onde é Não vai acompanhar a gente É... Você vai pegar uma carreta pra vir com a gente? Olha o caminhão da Dani Olha o caminhão da Dani Quero tirar uma foto com o aniversariante aqui Ah, legal Bonito o caminhão, Dani Bonito, né? Sim, viaja pra essa localização Não, e a placa? E o detalhe da placa aí? O que que tem a placa? É... Da Go2 Que é a placa? A plaquinha na frente aqui da... Ah, eu também fiz a... Ah, mas acho que no World of Trunks É... Eu acho que a placa só aparece pra pessoa Não, mas a placa do caminhão... Ah, lindo, lindo Olha que toque Porei Porei Eu vou te tirar foto, né? Claro, um momento Deixa eu pegar uma coisa aqui Vou pegar as luzes que não tô acendendo auxiliar aqui Ai, mas nem acendi as luzes, olha que chá Só pra dar um... Pra dar um... Ah, nível da Melissa Hummm... Nojê 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 Tem que ser a... Tem que ser a Dani mesmo, né? Tá uma trabalhando transito, mas ele... Não, a Dani, a Dani trancou tudo lá Tranquei Olha os caras estão tudo pra voar lá Pode Pode Que pode, né? Oh, quem falta? Falta mais alguém? Obscur Obscur Você quer que a gente espere aqui ou pode eu ir devagar? Não pode ir ainda. Então vambora, que eu já tracalei demais o trânsito. Pega a liderança, é? Vamos lá mais, show de habilidade, de beleza, devagarinho. Vai ser divertido, vai melhor conversar. Dá tempo de ligar a seta, sabe, aquela quantidade. Olha o caso, espera aí que senão a gente vai bater aqui. Eu nem vi que você estava... Eu entrei na garagem, eu comprei a garagem também. Só para não ficar no trânsito, eu entrei no pátio. Ó o escuro, tá com coisa aqui, tá com... Ele bateu no meu caminhão. Vamos na manha... Continue à direita e depois vire à direita. Já tem que brecar três quilômetros antes... Vamos Dani, vamos, acelera Dani, acelera Dani, senão vai fechar o sinal aí Dani. Aí, agora travou o meu caminhão aqui. Pô, você bateu na Murita aí com o voo. É, a Dani não foi lá, agora vou ter que virar, vou ter que fechar esses caras aqui. Tem que ir para a direita? É... Vire à direita. Ó esse caminhão, esse caminhão é potente, ele tá levantando poeira aqui atrás. Tá. Deixando um rastro de óleo por trás. Não, meu caminhão é violento, é mexido esse caminhão aqui. É que ele vai nos 90 aqui, mas... Ele chega nos 90 antes de vocês. Tá saindo do escurril. Prepare-se para virar à direita. Nossa, tem que afundar o freio aqui, senão não... Nossa, pior. Já tem que ir brincando bem antes, senão... É, tem que segurando antes. Não dá freio em cima. Puts, esqueci de mandar uma foto pro cara lá. Vire à direita. Ah, agora botar para chupar gasolina aqui nesta seta. Quanto que tá a gasolina aí, vovô? Sete e quinze. Nossa. O álcool também subiu muito aí, vovô? Eu não vi porque o álcool eu não vi, mas é... Agora vai subir tudo também, né, cara? Vai, vai. É, a gasolina aí... O diesel foi pra sete e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte, parece? Prepare-se para ir à direita. Aí os caras já estavam reclamando, os motoristas e caminhões aí, as empresas. Vire à direita. Agora é que eu vou de vez, né? Vire à direita. Vire à direita. Aí, 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 quase capotou aí já, hein? Tá acostumado a fazer as coisas do jeito que eu vou? É, então tem que ser... É que nem caminhão, né? Parar, fazer a curva, que gostoso dirigir assim. é mais calmo eu estou sozinho eu só dirijo assim é por isso que eu peguei quando a gente faz o comboio do pessoal correndo nossa, sério, soa a minha mão aqui, tá que carguinha ó, tem que fazer as curvas assim a caça pra não capotar a meio da curva é, e algumas retas dá até pra chegar né, deixa rolar mas aqui é 97 né é 97 né porque é milhas por hora então ele é não sei também porque é 97 olha o freio nossa segura 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 ufa e os caras lá atrás não tão vendo, ah ah, meu Deus se alguém bater no meu caminhãozinho eu vou chamar a polícia o biscoço já teve que fugir de lado aqui porque o freio dele já esquentou já esquentou já esquentou já apertei o biscoço tá tranquilo não é, tá de boa é é mais ou menos é aqui que tá no acostamento o vovô tá cheio de farolzinho se ela passar vai dar impeachment eu ia sair daqui eu ia sair daqui ela já tá dançando ali do lado vai quebrar o intrusor novinho legal que dirigir nessa configuração você tem que sentir o caminhão se começa a virar assim você opa diminui a velocidade é mas aqui é motorista raiz aqui ó, vou levar esse bichinho ó ah, eu já não posso dizer o mesmo eu vivo na estrada né na vida real né é, só que com um carro né é e aqui já deu top speed novinho aqui também é, o Biscuri vai com tudo né porque dele não tá novinho ai ai o vovô quase é, mas não deu pra me abrir o Biscuri passa Biscuri passa Biscuri, acelera galera ele tem que deixar espaço pra nós se for capotar sai do lado passa uma outra regra passar no túnel é uma buzina entendeu outra regra do nosso comboio passar no túnel tô numa buzina é legal é deixa eu ver qual buzina que eu vou usar o Biscuri passa o Biscuri quase derrubou um japonês fora da pista aí agora é é fechado aqui me deu nossa nossa moleque tem trase na aqui tem coisa que tem trase então vai entrar o vovô pra esquerda vai entrar o vovô pode ir 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 Vou entrar à direita do ônibus Cuidado ali, pode ir Tentando um caminhão aqui fazer trânsito aqui, cuidado aqui na frente Ih, o caminhão vai me fechar Ah, desculpa se eu faço E ele ficou trânsito lá É Vou reduzir aqui Joga pra esquerda Não fica apertado pra fazer a curva Dois Você fuma, Dani? Eu não Ah, bom A menincia toma o speed aqui e a Dani se põe pra trás A Dani é... Ô Dani, segura aí, menincia Segura aí Ô Dani, é noventa, Dani É noventa, mas eu tô com medo Pumbar Quando assim você abre pro lado contrário É, então Nossa, você viu O carro tem que abrir Filmou? Filma isso? Filma ooo... Filma... Filma ooo... Filma ooo... Filma ooo... Filma ooo... Filma ooo... Filma ooo... lhe dar aqueles trancos no volante, tem que fazer ela bem suave, levinha, fazer a tangência da curva sem dar tranco no volante, daí ele não balança, ele não pode balançar. É, se não quer dar uma curva abrir. Estou fazendo as curvas 94 aqui. É, querendo acompanhar a pista e, bom, para tangenciar aqui. Ó, é, tangenciar isso aqui, até parece que entende o negócio. É isso, ó, isso é tangenciar, tá vendo? Tá falando de fim, cortou. Op, 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 op. Fugenciar a curva, faz um bielto. Aproveitando o máximo. Não, vai virar, vai virar, vai virar. Caramba, meu cabelo tá bem instável. Quando assim, você abre para o lado de fora da curva para compensar. É. Quem tá vindo aí? Tá divertido, bagulho, cara. É só fazer com desistir. Não tombar. Vai lá, ó, ó. É, obscur, obscur. Ih, a Dani está lá para trás. Ai, tô com medo aqui. Mas tá entornado? Não, até que não tá muito, tá meio balangando, mas não tá assim, quase capotado. Será que dá uma segurada aí? Não, pode segurar. Vamos segurar um pouquinho, né? Vamos segurar. Uma seguradinha. Vamos mandar rodar aí a 70, até te esperar. Que eu quase tomei duas vezes, vocês viram? De que lado? Essa última foi pior, hein? Foi, né? Nossa. Foi por porra. Foi por porra. É tipo assim, ó. Quando você vê que vai capotar, não freia. Só dá um toque no freio. Quando você dá um toque no freio, o caminhão se acerta sozinho. Não freia. Só dá um toquezinho assim. Pup, e volta o pedal, entendeu? Entendi. Aí o caminhão senta de novo no asfalto e daí você acelera. Porque se você ameaça capotar, você mexer com o volante, você capota ele. É. Então tem que dar um toquinho no volante pra ele firmar o caminhão, voltar na, 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 na. Daí ele volta ao normal, daí você acelera e ele firma de novo. Que nem você fazer aquelas manobras de drift, tipo, na realidade você vira o volante ao contrário da curva, né? É. Até você aprender isso. É, eu faço muito isso aí, sabe por quê? Por causa da minha moto. A minha moto, eu viajo com ela, toda curva eu faço a 120, 140, mas eu faço tudo com contra esse terço. É. E quanto esse terço é isso. É, quanto esse terço você vai tipo fazer a curva pra esquerda, você começa a fazer a curva e dá um toquinho de leve no guidão pra direita. Figa em frente. E daí você deita o corpo pro lado da curva. Aí a moto deita, vai fazer a curva que você quiser e daí como o pneu tá virando ao contrário, um pouquinho ao contrário, ela não derraba. Ah, ela não derraba. Não derraba. E daí ela afirma. Ela pega... Como é que é? A dereça. É da dereça no chão, né? E a estabilidade dela. Tanto é que você pode ver, esses caras que de corrida lá, os caras deitam na moto com o joelho no chão, mas o corpo dele tá pro outro lado. Tem. É. É por isso que ele deita a moto. Chegou, Dani? Tô, tô chegando. Eu tô falando com vocês e acelerando aqui. Nem vi essa... E o vovô tá lá, foi do final pra frente. E depois... Eu não vi, tô conversando com vocês e daí não olham na retrasão, só tô prestando atenção no caminhão, se vai virar ou não vai aqui. Dá uma segurada agora. Tava esperando a Dani, agora... Pode passar, Dani. Pode passar. Vou tocar aqui aos 80. É, passa o lado direito. Essa volta devagar, mas... Já tomei dois sustos aqui, já tô com... É, já... Ah, vai tomando também disso aqui, não deixa ela tombar. Agora eu estiver tomando esse aviso. Mas tem que ver que aí na cabine é da hora ficar vendo. Doutor Camporale, faz o seguinte, manda o... Me dá o telefone dessa empresa, do Digimax, tá? Que amanhã eu vou fazer o seguinte, amanhã a gente tenta ligar pra eles, ou segunda-feira, e a gente conversa com o técnico lá. Daí o técnico consegue passar essa imagem pra nós, lá do... Da Digimax. Se eu me passando o contato deles, a gente entra em contato com eles lá. A gente faz isso aí, às vezes, com um serviço. E daí ele passa por Instance ou Google Drive, tá? Tô falando com o médico aí, ele tendo um exame. Deve ter um carro aí do seu lado. Segura, 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 tem carro aqui. Putz... Já estão perto de mim ou não? Putz... A gente tem um busão pifado aqui na... da direita e um carrinho no meio. Já estão perto de mim ou não? Não, ainda não. Então eu vou parar. Olha a esquerda aqui. Eu tô fazendo a curva e vocês estão saindo na reta aí. Deu aí, Dani? Deu. Pode passar a menina. Oita, o carro... Pra que que esse carro tá vindo pra cá? Não diga. Bateu no carrinho. Vai, bateu no carrinho, que eu não dei. Será que o carro apagado, Dani? Eu não sei, torto. Liga aí em frente. Essa é a motorista. Não dá pra falar o apagado. Essa é aquela motorista... É que eu pensei que é automático aqui. Essa aí é aquela motorista que acaba o combustível diesel na estrada, ela que vê o marcador ali se tá vermelho ou não tá... É tudo que você... Esse carro acende sozinho a noite. É... É... Meu carro é moderno. Acende sozinho... Mas o busão não acende. Ah... Busão não. Caminhão. Acelera... Ixi... Tá lagando aqui. Ah... Não... 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 Vou passar chovendo aí, é? Não. Tá lagando. Não tem urinói dentro do caminhão. Urinói? É... É... A velocidade que eu passei no vovô chega a fazer vento no cabelo dele, né? Ó... Cinquenta quilômetros lá. Vovô sentiu o cabelo voando aí, vovô? Ó... Caiu a peruca. Tão rápido que eu passei. Não... Eu tava com o vidro aberto, ainda bem que eu segurei ela na... Senão ia pra rua. Daí ia ter que parar o caminhão pra pegar. Ixi... Aí é dureza, hein? Boa. Aí o Obscuri vem que nem louco, te atropela no meio da estrada e lascou. É... Mais ou menos por aí... Mas um é perigoso, motorista. É os guris, pai! Os guris. Os guris. Os guris. Os piá. Piá é do Paraná, né? Piá é muito feio. Os guris tá com as luzinhas piscando, hein, vovô? vai dar lag ah é aquela luzinha lá eu ia colocar essas luzinhas no meu até pensei, não vou colocar não porque pode dar problema essa as vezes dá lag quando eu passo perto de alguém que está piscando engraçado eu desigi muito do computador é só, olha só ah que carrinho filha da mãe vou fazer o capotar aqui eu quase vovô o carro o carro me fechou aqui só no retrovisor sambando você estava na porta do meio é mas o cara pegou e parou na minha frente deve ser paulista esse cara paulista ou é do litoral ou é do litoral ou é do litoral acho que é mais fácil do litoral litoral não é aqui ali é uma praia que começa com um guará não sei das quantas lá não vem não que aqui no litoral nós paramos todo mundo para só que eu tomo um pouquinho com o rodo o mercenário da Melissa ou o Caraguatacho nunca vi um lugar que chave inteira vem da época que eu vim pra cá é tem chovido faz até? gente eu estou até com medo porque não vamos fazer umas 3 ou 4 semanas só solzão forte essa chuvarada toda que está dando nossa agora que estou vindo são 29 por hora aqui é na chuva está no cruiser aqui 75 km por hora e já era não acho que sobrou um carro aí atrás cuidado aí ai vovô cuidado vovô foi lá para baixo não saí lá na frente conseguiu? ah saí lá na frente é e desce vai passar daqui é porque eu não queria aproveitar continue a direita e depois continue a direita você sabe tem uma coisa interessante aqui no trânsito de Caraguá todo motorista aqui de Caraguá para nas faixas para verdade quem faz cagada é quem é de fora sabe? catarinense ah está errada porque essa lei surgiu aqui sabia? aqui põe no pezinho na faixa a gente para é então ah legal é aqui ela saiu de Santa Catarina é o estado que mais faz certinho isso aí continue a esquerda a pessoa fala também vovô a pessoa para na faixa a gente acelera aí é também a pessoa na faixa fica sem o pé tem uma corva aí oi 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 vovô oi 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 segura freia 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 que bagunça que deu aqui porque a gente está em quatro hein mas imagina se tivesse mais aqui a bagunça que ia andar meu só porque é uma curvinha fechada aqui é bem fechada é ah estamos chegando já já agora está começando a gostar de aprender a dirigir o caminhão mole aqui aprendeu aprendeu mas a gente vai mais uma vovô vamos 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 mais uma vamos lá para a Itália Itália não era? é Itália tem um lugar legal ó bota bota a marcha aqui ó como anda o Mercedão ó olha só olha só o Mercedão é chipado ó aí você tem que ter cuidado com os dois para ir com a gente certinho estamos falando coisas no PX ah é por que que ela não entra no Discord? por que que ela não entra no Discord? por que que ela não entra no Discord? ele não pode falar e aí por isso que ele sai do Discord e o computador também parece que fica muito por que que ele não pode falar ele é é que acho que ele está no quarto aí não sei se ele uma vez ele me falou que acho que a irmã dele dorme no mesmo quarto e depois vire à direita se ele ficar falando ela xinga apanha 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 da irmã é acho que ele apanha ele não quis falar né mas acho que ele apanha direita né? isso direita vire à direita segunda pista é é é e os carrinhos não param e os dois carrinhos não param não param não param o vermelho continue à esquerda e depois vire à esquerda sou eu que estou aqui né sabe como é vire à esquerda posso ir? posso ir? pode ir pode ir entra na minha frente oh oh mas não precisa bater em mim né? opa não é dá liberdade acho que pode bater derrubar já fora daqui isso comigo depois vire à direita não é dá 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 uma de bonzinho toma na cabeça é 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 que eu achei que ia ficar bem mais assim mole mole mas até que não tá tanto pra mim é é eu não sei se o caminhão também que eu peguei como ele não corre é é porque também não passamos de 90 é ah 90 é isso né é é o Melissa oi que motor que é o teu caminhão? hum você não pegou tem que olhar na configuração ele não é o o top apesar que eu mudei eu coloquei o mais top da categoria dele né entendeu então é 625 sabe quanto que é esse meu Mercedes aqui? quanto 750 caramba o meu problema é que essa minha conta ela é recente então eu não consigo ter tanta não mas é que esse motor não existe lá é o motor é é ah você que criou esse aqui é o esse aqui é um motor chipado é o motor do Volvo cara olha só que é o mais forte do Volvo e a caixa também é diferente não é o contrário Dani a gente vai tirar outro não é o contrário é o contrário é o contrário é o contrário não eu não tava nem vendo onde eu tava indo pra falar a verdade não encosta como eu encostei ah parece uma flor de caminhão ah começa a flor de caminhão ah vamos vamos encosta como eu encostei ali ó Eu queria não fazer um negócio com a minha família. Nossa. Bom, para a ordem?